Bem vindos de volta, vamos jogar Final Fantasy X, estamos aqui em Monte Gagaze, vamos seguir em frente, um preparativo importante depois da batalha contra o Seymour, é reequipar as armas com captura porque vamos precisar, teremos mais inimigos nessa parte de Monte Gagaze. O que é isso? Esses são a fé, um summoning, alguém está usando essas fé, alguém está trazendo energia de todas elas, tão muitos? Quem tem poder nesta escala, e o que eles poderiam chamar? Ei, você conhece algo, não é? Eita, eles sempre cutucando as coisas, né? Ok, estamos em outro lugar, desconhecido, estamos de volta a Zanarkand do Tydus. Ok, apenas entre na porta que está por aqui. Ok, apenas entre na porta que está por aqui. Bom, mas fala sério, é todo tecnológico nessa cidade, e tem ventilador de teto. Bem, bem-vindo para casa. Bem-vindo para a terra acondicionada. Você... Lembra-me? Nós nos encontremos em Bevel. Uh... Sim... Mas não foi a primeira vez que nos encontramos. Eu conheci você há muito tempo, por um tempo, por um tempo, por um tempo... Ah, tem uma Copa do Mundo aí. Uns troféus de tiros. Espere, isso é um sonho. Precisamente. Um sonho? Você é louco? Eu não tenho tempo para estar sonhando agora. Você está errado. Não é que você está sonhando. Você é um sonho. Ah, espere um minuto. Há muito tempo, havia uma guerra. Sim, com Machina, certo? Sim. Uma guerra entre Xanarkand e Bavell. Bavell's Machina assurou sua vitória desde o início. Espere nunca tinha visto esse poder. Os Summonadores de Xanarkand não conseguiam uma chance. Xanarkand foi desculpada para desculpação. É por isso que tentamos salvar ela, se apenas em memória. O que você fez? Os seguidores de Xanarkand e as pessoas que sobreviveram a guerra. Eles todos se tornaram a fé. A fé para o Summonar. O Summonar? Você quer dizer a dor? Não. Eu quero dizer este lugar. Um Xanarkand que nunca dorme. O que? Os sonhos da fé. Os sonhos da memória da cidade. Os sonhos da memória. Os sonhos da vida. Os sonhos da vida. Os sonhos? O que? Eles são todos sonhos? Me? 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 Sim. Você é um sonho da fé. Você, seu pai, sua mãe... Todos os sonhos. E se a fé não parar de sonho... Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Out. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Ok, deixa eu curar a poção, aqui também é uma das últimas oportunidades que você tem de usar poção normal, já estamos bem no final do jogo, ok, primeiro teste de Gagazi, mire no centro com a bola do Waka, aqui é uma espécie de mini-jogo, e você não perde nada se você errar, mas, pô, eu acertei o meio, mas precisa ser uma coisa muito específica, um ponto bem exato, meio chatinho isso aqui, pronto, até que eu precisei de tantas tentativas, vá até aqui, e tem um baú, a esfera de nível 1 é a grande coisa, ah, essa altura do jogo, mas enfim, vamos voltar para a água, Ok, seguindo Os Splashers que estão na água, eles podem causar status veneno, e tem a proteção contra veneno, porque tem um outro inimigo que também causa isso, Beleza, vamos sair dessa área, certo, agora de volta para o save point, que é a parte central, a parte central dessa área, vamos circular bastante por aqui, ok, pronto, save point, e você precisava fazer aquilo que eu mostrei para aparecer essa escada aqui, Beleza, agora, siga para cá, inimigo novo, não é o Oshu, é o Mandrago, beleza, esse cara pode, é, causar veneno, então cuidado com isso, e o resto, vamos bater nele, e, ele é vulnerável ao fogo, vamos bombardeá-lo com o Firefly, Mas, em vez de atacar o Tidus, devia ter atacado com a, com a Lullu, né, vamos amaciar ele um pouco, depois, liquidar com alguém que tenha arma de captura, Pronto, está amaciado o suficientemente. Agora, vamos aí, Tidos, mata o cara. Beleza. Pode ser bem chatinha essa batalha. Eu tive sorte que foi preemptive. Tive a iniciativa. Beleza, inimigos novos que se parecem com inimigos antigos. Ariman, não vai morrer com um ataque só. Melhor ainda. E você, Rico. Charging, isso não é bom. Toma. Deixa eu ver uma coisa. Quanto é que você tem de HP? Tem bastante. Atrás do Tidos. Esse cara tem carapaça, então você precisa de uma arma com piercing. Não deu para adiantar muita coisa. Esse cara, se não me engano, tem Fire Breath para você roubar. O Mandragora tem o White Wind. Posso usar o Lancet. Eu coloquei o Akimari só para rodar o grupo. Não vou continuar fazendo isso. Devia ter usado o Xirco, Tidos. Eu vou fazer isso porque eu não gostei muito do ataque do Auro, não. Acho que eu preciso de mais dano para matar no próximo ataque. Então, como vamos fazer isso? Não, basicamente. Tude por aquilo. Ó, queira-se? Falta... Deixa eu ver... Falta um inimigo. Pra mostrar... Vai ter mais uma parte aquática daqui a pouco. Aqui. Beleza... O meu... Vamos sair para o Auro. Apenas siga, 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 beleza, seguindo, aí vai ter mais um quebra-cabeça, certo, seguindo, e chegamos, verde, azul e vermelho, Segundo teste de Gagaze, acerte os três painéis simultaneamente, cheque cada tamanho antes de decidir quem mandar. Ok, Riko, você vai para o verde. E uma dica, eu não sei se deveria ser esse o raciocínio, mas verde, você pensa nos olhos da Riko, e também no tamanho desse buraco, que é bem pequenininho. Aí o outro azul, o Tidus, eu penso na Broadsword, na Broadsword não, a Brotherhood, que é a arma dele, mas enfim, eu acho que é mais do tamanho mesmo, e não as cores. Bom, Fortune Sphere, enfim, vamos seguir. E agora o caminho está aberto. Ok, seguindo. Agora é só voltar, temos baús para pegar antes de seguir em frente, já poderíamos. Ok, vamos lá. Vai ter uma tela. Estamos quase em terra firme, sem mais batalha, por favor. Beleza. Agora deixa eu voltar para o save point. Seguindo. Ok, eu ia para o save point, mas não. Já que eu estou aqui, deixa eu pegar primeiro os baús. Seguindo por aqui. Tem mais uma parte aquática. Deve ser bem breve, talvez não tenha batalha. Beleza, dois baús, com Return Sphere, e Recovering. Maravilha. Tem mais um baú para pegar, aí depois a gente pode seguir em frente. De volta à terra firme. Dá uma passadinha no save point. Save point. Só para recuperar. Não. Só para recuperar HPMP. Ok. Aí para cá, tem um baú. Com o Peptal, que é uma arma para o Walker. Ok, está faltando um inimigo para mostrar. E o cara não aparece. Mas vamos seguir. Talvez no caminho a gente come. Seguindo. Agora, é nessa mesma área. Mas. Mas. Tem um outro caminho para cá. O caminho que se abriu depois do segundo quebra-cabeça. Do segundo teste. Ela vai ter uma cena. Ela enviou fãs para testar a força de nosso summoner. Quem é ela? Una Leska. Lady Una Leska. Em Zanarkin, ela espera a chegada dos mais fortes. Ela ainda está vivo? Assim como Micah e Seymour. Entendi. Você perdeu a sua nervosa? Não. Nada me preocupa agora. Brasca estaria orgulhosa. Então, eu não devo deixar ele. Eu vou deixar ele abaixo. Ok. Ok. Você segue. Vai ter um save point aqui. E ainda está faltando uma batalha para mostrar. Então, fazer um corte. Procure essa batalha. Aí eu encerro o vídeo. Tchau.